Oi minhas gatinhas, oi minhas gatinhas, eu tô bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje Bom, eu vou testar a sua capacidade de escutar os sons, tá? Eu vou diminuir e aumentar a eficiência do microfone Pra testar a sua capacidade de sentir arrepios com menos ou mais volume, tá bom? Então antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante E além disso, se inscrever, caso você não seja inscrito, seja novo aqui, tá? Por favor E outro recadinho, comenta o que você achou no finalzinho, por favor também E mais um recado Me sigam nas redes sociais, eu tô muito ativo, ando no Tico Teco, fazendo live quase todos os dias E postando conteúdo lá também Então é isso Ah, mais um recado Se você quer o seu nome suzorado aqui no começo dos vídeos É só pra mandar um pix Não falou acima de dois reais, tá? Então é isso, um beijo Espero que você goste do vídeo Então a gente vai começar Com o volume bem baixinho Tico teco 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 e aí Tiki 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 Tic tic tac 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 Vou aumentar mais um pouquinho Tocca 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 Mais um pouquinho Tocca 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 Cricicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ticul, 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 ticul Para melhorar um pouco a sua experiência, eu vou mudar o microfone de função. getou, 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 getou. Tigglo... Tícri tícri tícrirane Tícriцы tícri Toc utocutocutocu Eu vou aumentar mais um pouquinho Mãe Taki, 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 taki. Taki, 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 taki. Taki, 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 t Então vamos ver como você vai sentir o ASMR agora Vai melhorar mais um pouco, eu vou aumentar um pouco mais volume Tch 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 t Toc 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 Tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Um pouquinho a altitude, altitude não, não, o volume do microfone. Tic tac 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 tic tac tac, vou aumentar mais um pouquinho então. Taca Taca Brushes Taca Chigli 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 por Tic cares Chigli 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 Ticare ticure 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 t Mais um pouquinho o volume Chegamos no volume máximo Tuck, 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 tucky, 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 t Taki, 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 t tí butlí 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 butlíbutlí butlí butlí vitil Bom, agora eu vou voltar para a primeira opção Eu vou voltar para a última opção Do microfone Que é a minha favorita Para fazer vídeo Que é esse Binaural Tiki, 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 tiki 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 Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Toc, 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 . . . . . Ticole 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 t Crick! Crick! Obrigada, obrigada. Tic, 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 t Bom, meus gatinhos, esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Chegada até o final E é isso, um beijo muito especial no seu coração Fique com Deus E eu te vejo no próximo vídeo Ah, não esqueça de comentar o que você achou, tá bom? Um grande beijo